Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA, Champions, RJ, Lucas Bosa aqui, e como eu falei ontem, eu farei um vídeo aqui analisando cartinha a cartinha do evento, então já deixa o like aí, se inscreva no canal, porque ontem eu fiz um vídeo aqui falando porque esse evento aqui tinha tudo para ser um dos melhores e porque ele acabou não sem, então deixa ele aqui no card, e sem enrolação, vamos analisar aqui as cartinhas, começando das cartinhas over 80 a mais, as cartinhas ouros eu vou deixar para lá, temos esse darminha aqui, que é um lateral com custo de ritmo, que eu particularmente não curto laterais assim com impulsos ofensivos, então eu não concluí do meu time não, deve ter opções melhores, porém vai ser uma cartinha barata, e se é o que dá para se colocar o time por enquanto, ele está aliando, então talvez encaixe bem, e dá para encaixar então, mas assim, pelo impulso, eu não curto tanto, temos também o atacante do Narumba, com 3 poucos perna ruim, já descartaria ele por causa disso aí, mas em stats ele está bem interessante, se você souber lidar bem com os 3 poucos perna ruim dele, ele tem bons stats de velocidade, boa finalização, tem até que tem uma boa agilidade, um drible regular, um controle de bola regular também, que dá para usar ele como um atacante inicial, pelo menos, temos também esse meio campo aqui, o Mandragora, eu não curti tanto não, meio campo muito defensivo, eu prefiro meio campos um pouquinho mais ofensivos, ele bem lentinho também, com pouquíssima finalização, pouquíssima força de chute também, mas assim, se você curte por acaso meio campos mais defensivos, talvez ele se encaixe bem no seu time, mas assim, eu particularmente não curti ele muito não, temos também esse Orsoline aqui, que vem com agilidade, boa velocidade, não é tão bom assim em finalização, então você pode perder bastante gols com ele, porque ele está meio torto, mas assim, com ponta, tem uma cartinha com boa agilidade, boa aceleração, bom controle de bola, parece uma cartinha interessante sim, esse Orsoline aqui, sem contar que ele é canhoto, PD canhoto, eu dou bastante valor, temos também zagueira aí que vem com contenção, um boquete, um zagueiro, ai caraca, ai bosta, o zagueiro boquete aqui, veio com 82, over 82, com uma velocidade razoável com o zagueiro, não é nada demais ali, tem bons excessos defensivos, e o que mais curti do boquete aqui, foi a contenção do zagueiro boquete, agora aí galera, vamos continuar aqui, pelo amor de Deus, voltei para o boquete sem querer, temos também o Simeone aqui galera, filho do Simeone, atacante, que está com 3 pontos de perna ruim, já não curto isso aí não, porém, ele está com boa finalização, boa força de chute, ótima velocidade, bom drible, então é uma cartinha interessante galera, uma cartinha bem interessante, viu a cabeceia dele também, está com um bom cabeceio, boa força, um item de altura, se não fosse por acaso, os 3 pontos de perna ruim, eu com certeza indicaria ele, porém, eu acho que deve ter a opção melhor de atacante da Ligue 1, temos também esse Linet aqui, que é um impulso de capitão, que é um impulso bom para meio campistas, uma cartinha bem equilibrada, com bons e séries de ataque, bons e séries de defesa também, uma cartinha bem regular, o meio camp bem equilibrado, que eu achei bem interessante, temos também o Pulgar, que veio com um volante aqui, com um impulso de motorzinho, um impulso interessante, porém, é, 187 de altura, é, parece ser um volante interessante galera, parece ser sim um volante interessante, mas tem que testar em game depois, né, tem que testar em game depois, e temos aqui o atalho esquerdo Rodrigues, que é com defesa, que é um impulso que eu curto, boa velocidade, esse teste de marcação dele está muito bom também, tem boa força, tem um pulo razoável, um ir dentro de altura, esse aqui sim, é uma cartinha muito boa, esse Rodrigues aqui, além deles, né, temos também aqui nas missões, que dá pegar quando completamos elas, temos aqui esse Luiz Alberto, que veio um M.A.I. com falta, que é um bom impulso galera, quem sabe esse impulso aí da Bust, em for de chute, ou de longe, passe curto, curva e falta, é realmente um impulso muito bom, tem três pontos de perna ruim, e isso aí é complicado, eu, particularmente, não uso no meu time de jogadores com três pontos de perna ruim, só quando é muito necessário, né, que nem o comando do meu time, ele tem três pontos de perna ruim, mas, né, não tem o que fazer, eu acho que ele é uma das melhores opções de MD por enquanto, mas quando tiver uma opção com quatro pontos de perna ruim, eu com certeza vou trocar, mas esse Luiz Alberto aqui, mano, toca interessante sim, toca bem interessante, eu particularmente curti ela e usaria sim, galera, ainda mais que ele já vem over 90, isso aí já ajuda bastante. Falando sobre na loja, temos esses packs aqui, galera, pelo amor de Deus, hein, não gastem suas joias nesses packs aqui, economizem joias, galera, façam que nem eu, economizem joias. E temos, é claro, também, né, as cartinhas principais do evento, são mais difíceis de se obter, mas também são cartinhas monstruosas, inclusive eu quero gravar review de alguma delas, né, que no caso é o Insigne, equipos de ataque, o Insigne todo ano recebe cartinhas muito boas, né, o BO dele realmente é a força, ó, ele é muito feraquinho, ó, 43 de força, no um contra um, cara, ele é engolido pelos zagueiros, porém, se ele colocou na frente, cara, ele passa, porque é muito veloz, tem muita agilidade, tem boa coelho de bola, boa flor de chute, boa finalização, é uma cartinha muito, muito, muito boa mesmo, quatro pontos de perna ruim, só peca realmente no que eu falei pra vocês, ele só pega aqui na, só peca aqui na força. E eu quero trazer review dele junto com o do Mictarian, né, então quem pegar essa cartinha aí do Mictarian, quem pegar o Insigne, entra em contato comigo, meu WhatsApp vai estar aqui na, no, na descrição do vídeo, tem também as redes sociais e tal, né, e temos aqui, tem o Mictarian, que esse aqui sim, eu acho que é um dos melhores MDs do game por enquanto, né, galera, ele veio aqui com 5 pontos de perna ruim, jogador do Roma, Serie A, Serie A Team, Serie A Team, tem boa vasocidade, boa finalização, bom chute, bom drible, cara, é uma cartinha muito boa, que pra saber se é perfeita ou não, né, podia ter mais atributo especial, tivesse ali um chute de long seria perfeito, mas, mano, já vem o V94, um impulso de contra-ataque, um impulso bom, um dos melhores impulso, fiz vídeo sobre impulso, chequei no card, cara, são essas aqui as cartinhas do evento, né, cara, são cartinhas boas, se por acaso eu esqueci alguma, coloca aí no, nos comentários que eu faria um outro vídeo analisando elas, primeiro, já fiz vídeo sobre o evento, deixar aqui no, aqui na, já deixei no card, na verdade, né, só clicar no izinho aqui, nesse evento aqui, cara, eu queria realmente é garantir impulso, sabe, se por acaso eu pegar uma cartinha de overall, tá aí, negócio é vender por causa de algumas cões, mas eu estou absolutamente sem pressa nenhuma, no entanto, minhas cartinhas favoritas foram esse Mictarian, o Insigne, aquele zagueiro do Milan tá bem interessante também, e aí, Zengada, falem aí, qual é o objetivo de vocês nesse evento aqui, qual é o seu objetivo desse evento, gostou do evento, não gostou, as cartinhas, você achou que é review de qual? Então, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa também o sininho, e amanhã, né, galera, vamos fazer um vídeo aí, vou tentar, pelo menos, fazer um vídeo aqui no canal, sobre, deixa eu colocar uma partidinha aqui, vai enquanto eu falo sobre isso aí, vou tentar amanhã aqui no canal, fazer um vídeo ali, sobre os principais erros que cometem os jogadores de FIFA, né, se diz aí que esse feriado eu acabei ficando dois dias de postar vídeo, né, porque realmente, preferi, tirei dois dias pra descansar, oi, eita, escreve aí que tá complicado, viu, falei sobre isso aí no vídeo de ontem, mano, é só o mais forte, fizeram um erro muito grave de não nivelar, de não nivelar essa merda aqui, então, em breve vai ser um vídeo aqui no canal sobre os principais erros dos jogadores de FIFA, né, galera, que vai ficar um vídeo bem legal, tem ali umas coisas que a gente comete, que eu cometo, que tem que mudar, né, tem que mudar pra gente ficar um pouquinho melhor, mas faz parte, então, galera, vamos partidinha aqui, mano, vamos acompanhar esse jogo aqui, eu vou tentar fazer uma live também, em breve, eu não gosto de meter live, porque às vezes acontece imprevistos, né, mas eu realmente queria muito fazer uma live amanhã, igual eu fazia ano passado, né, ou hoje mesmo, de noite, não sei, vamos ver aí se eu acho um tempo, quando eu vou fazer uma live, eu anuncio na minha comunidade, pra não perder, então, meus anúncios, eu vou, é, se inscreve no canal, ativa o sininho, e ativa o sininho pra todos os vídeos aí, porque assim que começar a live, você vai receber a notificação, eu queria fazer realmente uma live, jogando esse evento aqui, lindo, maravilhoso, que eu não tenho nada contra, né, que eu tenho, tenho sim, caga, era pra ser um evento muito bom, por isso que eu fico meio nervoso com ele, era pra ser um evento bem bom, mas faz parte, viu, ainda acontece tudo errado aqui, viu, o adversário já é mais forte, acontece tudo errado, mas é que, mano, quando eu pego um adversário em cor, bem mais, eu já nem tenho esperança, eu nem crio esperança, não, a ver, a gente dá uma cagadinha ou outra ali, de vencer uma partida assim, mano, mas a gente só erra uma partida assim, cara, primeira coisa, se a EA quiser prejudicar o adversário, e se ela te ajudar muito, viu, só ela ajudando muito, e também prejudicar o adversário na chance, só assim, pra ele perder essa partida aqui, viu, porque é muita chance ótima, cara, 4 de over a mais, com intensamento a mais também, é muita chance ótima, assim, pra ele perder, tem que ser muito ruim, ou a EA prejudicar muito, e quase que ele perde, ó, só, olha aqui, 6 chance ótima, cara, se no começo eu tivesse aproveitado um pouquinho mais, eu tinha ganhado a partir daqui, mas, negado, então, assim, talvez em breve uma live, deixa o like aí, inscreva no canal, ativa o sininho, né, valeu por acompanhar o bot aí, e falou, valeu, fui, e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti